A mão de obra direta, é o próximo passo. A mão de obra direta é aquele pessoal que trabalha diretamente na produção. Quantos profissionais vamos precisar para fazer isso? Quais os profissionais? Como esses profissionais vão trabalhar? Como eles serão treinados? Em seguida, nós vamos dimensionar o chamado custos indiretos de fabricação. Os custos indiretos de fabricação normalmente envolvem mão de obra indireta e materiais indiretos. A mão de obra indireta é aquela mão de obra que está ali, mas ela não está aplicada diretamente ao produto. Por exemplo, o salário do gerente da fábrica é uma mão de obra indireta. O supervisor de produção é uma mão de obra indireta. Porque ele está ali trabalhando e a empresa normalmente fabrica 10, 15 ou 20 produtos. Então, o salário dele, desse profissional gerente, ele não é alocado a um produto único. Ele é rateado entre todos esses produtos. Existem materiais também que não são aplicados a um produto só. São aplicados a vários produtos. Então, nós rateamos esse salário para os demais produtos. Este é o orçamento chamado de custos indiretos de fabricação. Posteriormente, nós vamos planejar as despesas operacionais. Existem normalmente quatro grupos de despesas operacionais. As mais conhecidas são as despesas comerciais. São despesas com vendas, por exemplo. Despesas com banners, com outdoor, despesas com pessoas que vão expor o produto. É comum você chegar no supermercado e ver uma pessoa mostrando um produto, pedindo para que as pessoas provem, experimentem o produto. Tudo isso são despesas com vendas. Você vai também dimensionar, nesse sentido, as despesas administrativas. São salários administrativos, pessoas que trabalham no patrulhamento, que trabalham com a contabilidade, que trabalham com a parte financeira. Enfim, são despesas consideradas administrativas. Material de escritório, etc. Outro grupo são as despesas gerais, material de limpeza, etc. Seguros. E a depreciação, que também entra no grupo de despesas operacionais. Não necessariamente ela é uma saída efetiva de caixa, mas ela entra no grupo das despesas operacionais. Feito isso, vamos trabalhar o orçamento de caixa. Quanto nós vamos precisar de caixa, de dinheiro. Está certo? Ou seja, como a gente dimensiona isso? A partir das nossas entradas e saídas de dinheiro. As saídas referem-se às compras. Como é que eu compro? Eu compro a vista em 30, 60 e 90. Como é que eu vendo? Eu vendo a vista, eu vendo 30, 60, 90. O mais e menos das entradas e saídas vai nos dar o caixa que nós vamos precisar, ou o orçamento de caixa que nós vamos precisar ter. Em seguida vem o orçamento de resultados, que também é uma DRE, mas sobre o ponto de vista contábil, sobre o ponto de vista da competência contábil, aonde você define as suas vendas. Não interessa se eu vendi a 30, 60 e 90. Se eu vendi, por exemplo, 200 mil hoje, ele é contabilizado hoje. Mesmo que ele tenha sido vendido para pagamento com 30, 60 ou 90 dias. O orçamento de caixa, o orçamento de resultados, são os dois orçamentos mais interessantes. O orçamento de caixa nos mostra os fluxos de entradas diárias de caixa da empresa. Entradas e saídas. E o orçamento de resultados nos mostra se a empresa está dando lucros ou prejuízos. Com base nesses relatórios, vocês ainda podem fazer a análise de viabilidade econômica desse orçamento. Para fazer a análise de viabilidade econômica, você precisaria ter quanto você quer de retorno desse investimento. Eu quero, por exemplo, um retorno de 15 ou 20% ao ano desse investimento. A partir daí, você pode usar o Payback, você pode usar o VPL, ou pode usar a TIR, mostrando quanto você teria de retorno com esse novo financiamento. É isso que envolve as unidades 5 e 6. Eu espero que, com a ajuda da leitura e com a ajuda dos exercícios que eu mandei, vocês possam tirar a bom termo esse ponto. Obrigado.